Com vocês, João Paulo e Samuel! Chega mais, meninos! João Paulo e Samuel! Vamos demais! Toma! Vamos fazer essa galera, essa cutinha, então, Samuel? Sim, mano, a safona vem! Toma! Ele na sola da monta, ele na poma da mão Ele na sola da monta, ele na poma da mão Solte o sorriso na cara e mande embora o sorridor Ele na sola da monta, ele na poma da mão Ele na sola da monta, ele na poma da mão Solte o sorriso na cara e mande embora o sorridor Eu quero ouvir assim pra gente, vai lá! Cadê o grito do cruzeiro? É na poma da mão E o grito da calocura Bate o balão da monta, ele na poma da mão E o grito da calocura É na poma da mão Cadê o grito do cruzeiro? É na sola da monta, ele 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 na poma da mão É na poma da monta, ele na poma da monta, ele na poma da monta, ele na poma da mão É na poma da monta, ele 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 na sola da monta, ele na poma da monta, ele na poma da monta, ele na sola da monta, ele na poma da monta, ele na poma da monta, ele na sola da monta, ele na poma da monta, ele na poma da monta, ele na sola da monta, ele na poma da monta, ele na poma da monta, ele na poma da monta, ele na sola da monta, ele na poma 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 da monta, ele na É na palma da mão, solta o sorriso na cara e me devora sorrir É na palma da mão, é na palma da mão É na palma da mão, solta o sorriso na cara e me devora sorrir A outra é uma! Prazer imenso, João Paulo de Samuel está aqui no Arrasta Pé, o novo Arrasta Pé Fazendo parte dessa inauguração, inauguração bacana Muita gente bonita, prazer imenso a gente estar aqui com vocês, beleza? Olha lá! Há uma camiseta João Paulo e Samuel, eu vou jogar aqui viu gente É uma camiseta feminina, ó